Ganhar dinheiro no YouTube. Será que isso ainda é possível? Nesse vídeo vamos falar um pouco mais como eu gerei mais de 4 mil reais trabalhando apenas com o YouTube. Existem diversas formas de como você ganhar dinheiro com o YouTube, e uma delas é a no qual eu gosto muito. Então fica nesse vídeo que eu vou compartilhar com você. Mas antes, eu quero deixar pra você um recadinho. Fala, empreendedor! Beleza? Se você busca conhecimento a trabalhar com marketing de afiliados, ou até mesmo se você já trabalha e não tem resultados, e você queira ter resultados constantes, eu fiz uma videoaula passo a passo de como você pode ter resultados como esse que eu vou mostrar na tela do meu computador. Viu só que legal? Então se você queira também ter resultados como esse, então é só você clicar só no link aqui na descrição, pra você ter acesso gratuitamente dessa videoaula passo a passo. Então, um bom proveito! Deixando aqui o recadinho, então eu vou falar pra você qual a primeira forma de você ganhar dinheiro com o YouTube. Então essa primeira forma seria com visualizações. Essa é uma das formas que eu ganho também dinheiro, só que não é a principal que eu mais gosto. E também eu acho que exige muito trabalho pra você ganhar com isso. Ganhar dinheiro com visualizações através das propagandas que aparecem no seu canal. Por exemplo, esses vídeos que aparecem no começo do canal seriam patrocinadores. São empresas que divulgam no YouTube e pagam para o Google, e assim o Google repassa uma parte para os donos do canal. Isso é uma forma muito boa, que deu muito certo, só que eu falo que dá muito trabalho por quê? Porque uma das coisas que você vai ter que fazer é ter muitas visualizações. Aquele que estão começando com o YouTube não terá muitas visualizações, então não tem como ele já começar a ganhar dinheiro com isso. É claro que vai ter uns centavinhos ou outro, só que ele vai ter que ter muita audiência pra ganhar um bom dinheiro. E olha só, por exemplo, em comparação, eu trabalho como afiliado, que é uma das formas também de você estar trabalhando com o YouTube. Uma das vendas como afiliado eu ganho 250 reais de comissão, digamos assim, por exemplo. Pra você ganhar todo esse valor de 250, você vai ter que ter muitas visualizações no seu canal. Existem diversos youtubers aí que ganham milhares de reais, só que assim, ele tem milhões de pessoas acompanhando ele. Pra você alcançar esse número de pessoas, é um pouco difícil e bastante trabalhoso, porque você vai ter que gravar vídeos praticamente todos os dias, com bastante animação, com bastante ânimo, e você vai ter que passar esse ânimo pra sua audiência, porque é assim que você vai conquistar ela. Dessa forma, você vai ganhar dinheiro com isso. Além de você gravar vídeos todos os dias, você vai ter que ter um bom ânimo pra poder gravar esses vídeos. Então assim, de certa forma, dá um bom dinheiro? Dá. Só que é um pouco trabalhoso pra você começar a trabalhar com visualizações. Mas é uma das formas de você ganhar com o YouTube. A segunda forma seria você trabalhar com parcerias. Ou seja, eu trabalho aqui com algumas parcerias, pode ser tanto em canais ou com outra pessoa que faz o canal com você. Então assim, você cria um canal em parceria com outra pessoa. Outra pessoa entra com o conteúdo e você apenas entra com o marketing. Mas também tem outro tipo de parceria que você também pode fazer. Você paga a parceria. Como assim? Vou explicar pra vocês. Você encontra um canal, por exemplo, aqui de fotografia. Eu sempre falo aqui. Você encontra o canal de fotografia e paga o dono do canal de fotografia um X valor que ele cobra com o valor comercial que ele acha. E depois você fala pra ele colocar o seu link de afiliado. Você fala pra ele criar um conteúdo e colocar o seu link de afiliado referente ao produto que você está indicando. E fala pra clicar no link abaixo e comprar o produto. Se caso ele interessar. Que é no caso um curso ou um e-book. Aí você faz essa parceria com o dono do canal. Provavelmente você vai fazer vendas com o canal dele. É muito legal porque você não tem o trabalho de você fazer o vídeo. e você aproveita essa audiência que ele tem. E acaba vendendo pra audiência dele. E vão começar a ver o vídeo que você pagou pra ele fazer. Constantemente pessoas vendem as constantes com o YouTube. E essa é uma das formas de você estar vendendo com o YouTube. De uma forma, digamos, terceirizada. Mas é muito rentável também. Eu conheço diversos afiliados que fazem isso. E dá muito certo. Uma outra forma é você trabalhar com o YouTube Red. Ou seja, é uma outra forma de você trabalhar com o YouTube. É uma outra parte do YouTube no qual que é pago. Você paga uma mensalidade. Por exemplo, um canal aí. A pessoa que te acompanha paga uma mensalidade pra você. E assim você acaba recebendo uma parte, digamos, recorrente. Que é de uma certa forma bem interessante também. Eu gosto muito dessa parte quando é recorrente. É uma mensalidade que você vai receber todos os meses. Um X valor daquelas pessoas que queiram assistir você. É como se fosse uma faculdade, digamos assim. É um pagamento recorrente. Pra você ter acesso ao serviço, ao conteúdo que está oferecendo dentro desse canal no YouTube. Então essa é uma forma bem legal de você estar fazendo. Mas é claro, é igual a forma de quem que trabalha com visualizações. Quem que trabalha com visualizações vai ter que estar criando conteúdos constantemente. Praticamente todos os dias. Duas vezes por semana. Três vezes por semana. E assim você vai estar criando conteúdo pras pessoas que cada vez você atrai. E tem visualizações ou assinantes, nesse caso do YouTube Red. Bom, agora eu vou falar das duas formas que eu recomendo você trabalhar com o YouTube. Seria a primeira forma a trabalhar como afiliado. O que que seria trabalhar como afiliado? Que eu sempre falo aqui no meu canal. Se você ainda não sabe o que é. Afiliado é quem que trabalha vendendo infoprodutos. Vendendo entre aspas, né? Porque tem uma forma de você conseguir essa venda. Mas não vou entrar nesse detalhe. Seria como você ganha as comissões vendendo cada produto, tá? Então você trabalha de uma certa forma dentro do canal no YouTube. Criando conteúdos, mostrando pra pessoa resultados. Se for trabalhar pela internet, com negócios online. Mas também se for, por exemplo, emagrecimento. Você mostra resultados do emagrecimento que teve. Então é uma forma de você utilizar o YouTube como uma ferramenta. Pra você ganhar dinheiro como afiliado. Eu gosto de ver muito essa questão de que o YouTube não é sua plataforma principal. Mas sim uma ferramenta. Muitas pessoas utilizam, por exemplo, o Facebook. Facebook Ads. O YouTube como a sua plataforma principal de ganhar dinheiro online. De certa forma, é um pouco arriscado. Porque às vezes, o YouTube pode bloquear. Sem nenhum questionamento seu. O seu canal no YouTube. E você perder todo o seu conteúdo. E você praticamente perder todos os seus ganhos. Então é interessante você sempre estar tendo outros tipos de plataformas. Pra você estar tendo ganhos recorrentes. Ou mensais. Ou por venda. Porque é interessante você não apenas fixar em uma única plataforma. Então voltando aqui. Trabalhando como afiliado. Utilizando. Por exemplo, igual eu falei aqui pra vocês. A questão de estar utilizando parcerias como afiliado. Você paga alguém lá. Pra colocar o seu link de afiliado. Seria interessante. Por exemplo, você cria canais também. Referente a um canal de fotografia. E assim você acaba passando conteúdos pra pessoa. E assim a pessoa acaba comprando um curso. De fotografia com você. Sobre algum outro curso aí. Referente a fotografia. Então é muito interessante você trabalhar dessa forma como afiliado. Mas também existe outra forma de você estar trabalhando. Com infoprodutos. Que seria trabalhar como produtor. Eu tenho um infoproduto. No qual eu falo sobre o mercado livre. Então é muito interessante você também ser produtor. Se você é afiliado. Você vai depender da comissão do produtor. Você depende totalmente. Se ele te dá 50%. 60%, 60%, 40%. Quando você é um produtor. Você recebe praticamente 100%. Claro, descontando as tarifas. Só que também a outra vantagem. É que você tem afiliados divulgando pra você. Você sendo produtor. Você tem como criar canais no YouTube. Você cria um canal no YouTube. Fala do seu serviço. Do seu produto. E acaba vendendo pra sua audiência. Eu sou produtor. E eu vendo pra minha audiência constantemente. Então é muito interessante você também. Se você fala a questão da eu tenho vergonha de estar trabalhando na frente das câmeras. Você pode estar trabalhando sem se mostrar os seus rostos também. Mas também é uma coisa a se pensar. Vou falar aqui pra você uma coisa que eu já falei em alguns vídeos atrás. Qual é a sua vontade de estar ganhando dinheiro? Será que a sua vontade de ganhar dinheiro é maior do que o seu medo? Porque muitas vezes a pessoa pode estar perdendo dinheiro. Pelo fato de ter medo de estar trabalhando online. Então é muito interessante você pensar também nessa parte. Então essa aqui foi algumas formas de você ganhar dinheiro com o YouTube. Eu falo diversas vezes aqui no meu canal. Sobre trabalhar como afiliado no YouTube. Se você queira realmente trabalhar com uma forma profissional com o YouTube. Vou deixar pra você aqui um link na descrição. Como eu aprendi a trabalhar do zero mesmo no YouTube. E ganhar dinheiro com isso. Eu vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou realmente. Dá um like aqui no vídeo. Porque o YouTube vai entender que você gostou desse vídeo. E se é a primeira vez que você está assistindo esse vídeo. Se inscreva no canal. Se você gosta desse tipo de assunto. De negócio online. E empreendedorismo e marketing de afiliados. Tá ok? Então eu fico por aqui. Um forte abraço. Diogo Mitsuda. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri